Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. E tranquilo, igual gato de hotel, estamos aqui mais uma vez para zelar de mais um Brasil Caipira para nós. Mas primeiro deixa eu abraçar um povo aqui dessa cidade, não cabe mais o povo a granela, então vai para todos aí de Cambira no Paraná, Blumenau, Santa Catarina, Belo Horizonte nas Minas Gerais, Francisco Beltrão no Paraná também e todos aí de Santa Rita de Caldas nas Minas Gerais, porque tem gente dessa cidade aqui para ser visto pelo Brasil inteiro. Estamos recebendo Tião Frozino e Claudinei, tudo bom Tião? Graças a Deus, é um prazer. Seja bem-vindo ao Brasil Caipira. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui participando do seu programa e já agradeço pelo convite. E você Claudinei, bom? Tudo bom São Luiz. Seja bem-vindo também. Muito obrigado, para a gente é um prazer muito grande estar participando com vocês aqui. Certo, e vamos começar falando para o povo, ô Tião, você já teve outros parceiros ou esperou o fim crescer para a maior de parceira daquilo? Não, eu já tive outros parceiros. Eu tive um irmão que infelizmente faleceu logo no começo da carreira, depois a gente fez uma parada grande, perdeu contato um pouco com a música. Fica triste, né? Certo. E depois apareceu outro parceiro, cantei lá um pouco com ele e depois o filho começou a crescer, já começou a entormar com a viola e estamos aí na luta de hoje. E há quanto tempo vocês já vêm lutando na cantiga? Dez anos. Dez anos? É igual o parceiro, o Paraná e Piazinho do programa passado, também gostam do festival, né? Então, o Paraná e Piazinho é um grande colega nosso, grande amigo nosso, né? Aliás, o pessoal de Paz Oalega inteiro, né? E vocês que vieram na mesma condução e quando vocês estão disputando o mesmo festival, vocês ficam meio sisudos um para um lado do outro ou quatro? Só em cima do palco. Depois está tudo em família? Depois está tudo certo. Em cima do palco a gente dá os pegas. Já perdeu, já ganhou? Já perdemos, já ganhamos. Não empatar não, porque o prêmio é só para um, né? Então, empatar é difícil. Certo. Tomara que, apesar de gostar do festival, diz que é plano dois, mas se chamar para um show, vocês levam? Sim, a gente faz bastante show também. Gravação a gente está pensando ainda, como vários amigos já disseram, né? É um caos, tem que estar bem preparado, né? Certo. Então, a gente não é que a gente não está preparado, mas, como eu disse, tudo tem a hora certa, né, Solísio? Tem. E tomara que apareça tantos shows que você deixa até disparar. Diz que fica para gravar e deixar para a família guardar para ver. Então. O show e o festival, o dinheiro corre mais ligeiro, né? É bem rápido e trabalha pouco. Então, tá bom. Então, vamos mostrar por que o Brasil inteiro tem que chamar vocês para as cantorias para ganhar uns cobrinhos. Vamos. Isto já virou saudade. Vamos mostrar? Vamos lá. O repique de um derrante Eu sou bem diferente O barulho desse ser Eu ouvi tão de repente Vi poeira de boiado No estradão da minha mente Mas não passou de lembranças De um passado muito ausente Isto já virou saudade Coisas que meu peito sente Foram tantas comitinas Foram tantas comitinas Que cruzaram meu passado Muito arreio e muito laço Muita trope e muito gato Muita espora e muita bota Muito lenço e empoeirado Muito lenço e empoeirado E o retiro da lembrança Hoje eu vivo encostado Isto já virou saudade Que me deixa machucado Já ouvi som de viol Em um pouso de boiado Também já dança e catir Junto com a pionada Esse tempo vai bem longe Em distantes madrugadas Me perdi dos companheiros Que ficaram de arribada Isto já virou saudade Da velha companheira Da colatra ao pontem Só ficou recordação Hoje eu moro na cidade No corral da ingratidão Sentindo tanta saudade Que machucou o coração Que machucou o coração Pois foram tantas jornadas Tocando bois pelo estardão Isto já virou saudade Do meu tempo de criança Tão Frauzino e Claudinei Obrigado E agora, Tião Daqui a pouco você já lembra Daquele homem que mandou um presente para mim Agradece o povo que você quer Por onde já passou Os fãs, parentes e conhecidos Primeiro eu agradeço a Deus Por poder estar aqui junto com vocês Junto com tantos amigos Agradeço também mais uma vez Ao senhor por nos acolher No seu programa Fazendo parte do Brasil Caipira Isso é muito bom para nós A gente fica muito contente Também agradeço todo o pessoal Aqui de Brasília Não é que nos acolheu tanto A gente veio no sábado para cá É o nosso amigo de Brasília Não vou falar o nome de todos Porque é bastante gente Que passou o tempão junto com a gente E também meus familiares Minha esposa Maria Meus filhos Sidinei Minha filha Silvia Silas Meu filho Silas Também meu parceiro O Claudinei Faz parte da minha carreira Também nossos amigos Santarritenses Enfim Todos os amigos do sul de Minas E do Brasil inteiro Que já teve a oportunidade De estar junto com O senhor Frausino e o Claudinei Muito obrigado a todos É que a gente Sound de Boiado Foi com saudade que peguei esse avião Foi com saudade que eu fiz essa canção Foi com saudade que contei a minha história De um passado no meu tempo de pião Fui boiadeiro e já toquei muitas boiadas Nas madrugadas nas estradas do sertão Fui boiadeiro e conheço a lhe picada Quando a chamada lava o seu pião Também conheço o repique de uma ribada De madrugada quando estoura no estradão Foi esse tema que me fez sentir saudade Foi esse tema que me deu inspiração Com esse tema rabisquei essas palavras E nesses versos foi saindo esta canção Daquele tempo que se foi não volta mais Ficou saudade daquele velho sertão Mas agora tudo isso é passado Já não sou mais boiadeiro nem pião Sou agora um indústria aposentado Ficou saudade da antiga profissão E quando olho o meu berrante pendurado E a seu lado o arreio do alazão Sinto na alma um vazio de saudade E um sufoco que aperta o coração Sinto na alma um vazio de saudade Sinto na alma um vazio de saudade E um sufoco que aperta o coração Te amo, Frosina e Claudinei Obrigado E agora você Claudinei Começa pelo homem Mandou uma botina de presente Para mim um par Porque um par Para Sarsic Um par dá para dois Aproveita e agradece aí Quem vocês quiser Queria agradecer Os nossos amigos Do Santa Rita de Caldas Primeiramente O pessoal que Sempre está acompanhando a gente A dupla aí Sempre apoiando Sempre nos dando força Lembra? E mandar também Para os meus amigos lá O Titinho O Marcinho A Renata Grande amiga nossa Camila Raquel Osmar Ronaldo O atual prefeito O novo prefeito agora Que está nos dando O maior apoio também A Bruna Josi Luciana Toda equipe da Nova Casa Uma das melhores casas De materiais de construção Do sul de Minas Inclusive Onde eu trabalho hoje E ao pessoal Da nossa banda E ao meu sobrinho Vitório Ao Sérgio Meu sou Que está na fazenda Lá no Pará Junto com seu amigo O senhor Jair Ao Fumaça Sua namorada Daqui de De Rondônia Ali Espigão do Oeste E também Ao seu irmão Paulinho Ao seu pai Gil Moreira Minha namorada Se não mandar Para a namorada Ela vai ficar brava Tem que mandar É a Tiziane Ao Tonico Sua avó Sua avó Seu avô Sua avó Maria José Minha sogra Joelma É bastante gente Fernando Cabrito Sua filha Sua filha Nanda Sua esposa Sayonara Ao Ramon Pedrinho Russo Ao Lucas André Ao Hamilton Da Agropecuária Sua esposa Sua esposa Eliane A equipe também Dos cavalos adestrados Gente que tem Uma equipe lá De cavalos A gente sai Fazendo apresentação A Bruna Alexandre Vitória Um abraço também A um grande amigo Um dos melhores Fabricantes de bota Do Brasil Lá o Reizinho É o que mandou Inclusive mandou Um presente especial Abração pra você Reizinho Vou trazer esses Quatro V por ano Você entendeu né Sim Ao Danilo Dentista Grande amigo também Sua esposa Valera Ao Hamilton Aqui em Brasília Que nos recebeu Com o maior carinho Inclusive o Paraná Piazinha E esqueceram De mandar um alô Pra você Estamos aí Em nome deles também Agradecendo A você Hamilton Pessoal Aldu Que nos recebeu Com o maior carinho E Carinho pessoal também Ao pessoal da loja Da Roberta Presentes E ao Newton Lá também da loja Tá lembrado São esses Tião O filho deu conta do recado Deu conta do recado E então Se agora Vamos Fazer uma homenagem A todos os advogados Do Brasil Os bão Vamos lá Os bão Os outros E fica bom depois Vamos de advogado honesto Vai ensaiando Igual o violeiro É Vamos lá então Vamos lá Um doutor advogado Trabalhava com cadência Em seu trabalho Mostrava sua grande competência Em sua sala de espera Por todos tinha frequência Enquanto tudo esperando Uma mulher foi entrando Sem menos pedir licença Com sininhos Com sininhos mal trapinhos Consigo ela levava Cortando a frente Dos outros advogados Ela implorava E de joelho no chão A sua história contava Meu esposo pra defender Matou para não morrer Um ladrão Um ladrão que ele assaltava O doutor pediu licença A quem ali esperava Indo para o microtério Onde o corpo se encontrava Queria ter a certeza Se morto o rapaz estava Seu olhar perdeu o brilho O ladrão era seu filho Que ele tanto estimava Voltando à delegacia Contando toda a verdade Quero ver o criminoso Vou pôr ele em liberdade Em todo dinheiro Em todo dinheiro Comprar esta é a realidade Meu filho tinha de tudo Dinheiro caro e estudo Mas não tinha honestidade Olhando pra esse homem Sinto-me até humilhado Vou defender seu marido Um trabalhador honrado Defender o pai de família É o meu dever sagrado Se eu perder esta parada Na vida eu não sou mais nada Por ser bom a advogada Teão Frazina e Claudinei Estou feliz em conhecer vocês Eu sei ajudar o cuidado do Brasil caipira Sucesso por onde vocês passarem Independente do reizinho mandar marbutino ou não Eu vou trazer vocês umas três ou quatro vezes por ano Pode consinar no batente da casa lá Tá bom? Que bom, mãe Obrigado, gente Agradeção muito grande Saber de tudo isso E também mais uma vez De participar junto com vocês Combinado Obrigado Um abraço Um abraço Bom, deixa eu fazer o intervalo E eu volto já já Você sabe que pardal Que acompanha João de Barro Vira ajudante de pedreiro